Olá, eu sou Jéssica Nascimento. O assunto é gestão está começando. Você sabe o que é PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional? Se não, eu te proponho começar fazendo uma reflexão. Sabe quando achamos que algo poderia ser melhor na nossa universidade ou que determinado serviço poderia ser ofertado ou aperfeiçoado? Então, participar do processo de construção do PDI é um dos caminhos para que nossas propostas sejam levadas adiante. Para conversar um pouco sobre esse assunto e nos apresentar como funciona o PDI, nós convidamos o pró-reitor de planejamento, professor Carlos Augusto Matos de Carvalho. Bem-vindo, professor. Olá, Jéssica. Professor, para começar, eu gostaria que o senhor nos explicasse didaticamente o que é o PDI, como ele funciona, O PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, ele vai tratar das propostas da comunidade externa da universidade através da chamada pública e também das ações ou propostas de projetos que a própria comunidade universitária também tem interesse de que ele seja colocado em prática nos próximos cinco anos, 2021 a 2025. Então, o PDI é como se fosse um plano plurianual que os estados, governos e municípios fazem e outros órgãos públicos fazem. No caso das universidades, é chamado PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional. E como funciona a construção desse plano? O senhor falou sobre a consulta pública, que ela está aberta até o dia 18, agora, na próxima semana. Como funciona essa consulta pública? É, nós adiamos a participação da consulta pública, ou seja, da comunidade externa, da sociedade, para que se amplie a possibilidade de pessoas da comunidade externa, extramuros da universidade, possam participar e trazer algumas sugestões ou propostas de projetos, ações, iniciativas, para que a universidade possa entender o que é que a sociedade também tem de interesse. E esse processo é feito pela sociedade externa, através da consulta pública, como eu falei, mas internamente também. Nós criamos grupos de trabalho que foram indicados pelos diretores de centro, portanto, os diretores de centro indicaram um professor, pelo menos um professor, um aluno, e um técnico administrativo para cada área temática e para cada objetivo que a universidade tenha definido como a priori o que a gente espera que a universidade chegue nesses cinco anos vindouros. E a sociedade em geral, a comunidade, ela pode participar dessa consulta pública virtual, através de um formulário próprio, disponibilizado no site www.ufrr.br.pdi. Correto. Professor, passada essa etapa da colaboração da comunidade acadêmica, da comunidade em geral, quais são as próximas etapas da elaboração do PDI? Pois bem, os grupos temáticos irão se reunir com base nos objetivos estratégicos que a universidade já definiu a priori, considerando alguns indicadores que estão disponibilizados pelo MEC, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União, enfim, em relação à governança, ou seja, a melhor forma de governar uma universidade. Então, tem vários indicadores lá de gestão de pessoal, gestão de tecnologia de informação, gestão de contratos e assim por diante, e, por outro lado, alguns outros indicadores que o próprio sistema MEC e NEP, ele estabeleceu como metas a serem seguidas pelas universidades brasileiras, e isso, inclusive, nos faz buscar ou conseguir mais recursos do governo federal, caso a universidade consiga ampliar essas metas. Então, o processo que começa na semana que vem, os grupos temáticos se reúnem com base nesses indicadores, que são já consagrados, inclusive, não é uma invenção interna da universidade, mas esses indicadores já são publicizados, tanto pelo governo federal, através do INEP e MEC, como também pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União, e a gente vai perseguir essas metas. Então, os objetivos estão definidos. Agora, a sociedade externa da universidade e os indicados pelos centros, colégio de aplicação, escola agrotécnica, escola agrotécnica e a própria reitoria levarão também iniciativas, ações e projetos para serem aglutinados todos esses projetos, para atender a esses objetivos finais. Então, são essas as tratativas que vão ser discutidas nos grupos temáticos, os nove grupos temáticos e, quem sabe, até o final do ano nós tenhamos já um espectro do que vai ser desenvolvido para os cinco anos futuros. São nove grupos temáticos, como o senhor acabou de falar. Quais são eles? Quais são as áreas que eles vão trabalhar? Um grupo temático, ele trabalha especificamente na revisão do PDI anterior, que é o PDI de 2016 a 2020, que termina este ano. Então, esse grupo temático vai revisar as questões conceituais e filosóficas do PDI. Então, ele vai criar a imagem do que nós queremos para a universidade do futuro. E os outros oito grupos temáticos, então, tem o grupo temático de ensino, tem o grupo temático de pesquisa e pós-graduação, tem o grupo temático de assistência estudantil e extensão, nós temos o grupo temático de pessoal, grupo temático de administração, grupo temático de planejamento e grupo temático de governança. Então, esses são os grupos temáticos cujas pessoas que vão, estão participando tanto da consulta pública como dos grupos temáticos especificamente, indicados pelos respectivos centros, como eu falei, eles vão levar essas ações e iniciativas para serem discutidas nesses grupos. E, a partir daí, elencar em cima também de outras diretrizes que a universidade criou. Ou seja, esses projetos são execuíveis, execuíveis do ponto de vista de, tem orçamento? Há previsão de orçamento para esses cinco anos? Onde é que nós vamos buscar esses recursos? Nós temos um orçamento muito pequeno, e agora com um corte de 18,2% para o próximo ano, nós temos que trabalhar em cima do que nós temos. Não adianta ficar criando projetos muito grandes, por mais que eles sejam interessantes ou importantes, se você não tem condições de executar. Então, primeiro, a execuibilidade, nesse aspecto orçamentário. Há também a questão da execuibilidade em relação ao tempo. Por exemplo, tem alguns projetos que precisam de maturação maior. Então, esse projeto que precisa de uma maturação maior, não necessariamente tem que começar em 2021. Você pode colocá-lo para 2022 ou 2023, contanto que ele comece a ser construído no ano que vem. e colocado em execução no ano que vem, ou 2022, ou 2023, ou 2024, ou 2025. Ou seja, cada projeto tem sua característica, sua peculiaridade, tanto do ponto de vista de recursos financeiros, mas também de recursos materiais, recursos de pessoal, e também dependendo do fôlego que a universidade tem para executá-lo. Então, são esses os aspectos. Então, todos os projetos têm que ser vinculados a esse plano de desenvolvimento institucional e também tem que ser colocado, à medida possível, no PAC, que é o plano anual de compras, que é o que a universidade sempre chama de PGC. Na verdade, o PGC é o sistema que você vai lançar os dados deste plano anual de compras. Então, são essas as perspectivas. E essas comissões temáticas, elas vão trabalhar as propostas, as metas, as diretrizes da instituição pelos próximos cinco anos, de 2021 até 2025. Eu queria que o senhor falasse sobre esse prazo de conclusão, de elaboração do PDI e também da constituição dessas comissões, que são comissões formadas por alunos, por discentes, técnicos, administrativos, professores. A importância dessa participação da comunidade de forma geral, da comunidade acadêmica. Nós dizemos que o plano de desenvolvimento institucional da UFRR é situacional. Então, é situacional por quê? Porque ele busca trazer as situações, as necessidades de cada setor especificamente. É por isso que cada centro, escola de aplicação e agro, indicaram pessoas da sua base, vamos dizer assim, da sua área específica, para discutir também em temáticas específicas. Em temáticas específicas. Nessas nove temáticas que a gente comentou inicialmente. Então, essas pessoas vão levar as suas especificidades. Ou seja, o que é que pode atender àquela situação. Então, é um projeto muito pé no chão. A gente não está querendo, repito, que sejam apresentados milhares de projetos que a gente entenda que seria a universidade ideal dos sonhos. Não. O que nós queremos é qual é a universidade que nós podemos construir em cima do que nós temos de recursos. Tanto recursos financeiros, como recursos pessoais, como tempo para a execução nesses cinco anos. O assunto é gestão e nós estamos conversando com o pró-reitor de planejamento da Universidade Federal de Roraima sobre a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI. Professor Carlos Augusto Matos de Carvalho. Lembrando que a UFRR está nas redes sociais. Procure o UFRR Oficial no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o assunto é gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95.9, pela TV Universitária, canal 2.1 e também nosso canal no YouTube, o UFRR Oficial. Nós estamos conversando hoje com o professor Carlos Augusto Matos de Carvalho, pró-reitor de planejamento da Universidade Federal de Roraima, sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional. Professor, o PDI, que está sendo construído, está com a consulta pública aberta até o dia 18 de novembro para a participação da comunidade externa. um importante instrumento para outros planos também da instituição. Quais são esses outros planos que utilizam o PDI como base? Olha, todos os planos da universidade, é o que nós estamos pretendendo, é que eles obedeçam e sejam incluídos no Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, o Plano de Desenvolvimento Institucional será o nosso norteador para ações diversas. Todas as ações a gente pretende colocar no Plano de Desenvolvimento Institucional. O que nós estamos pretendendo, talvez como inovador, é que o Plano de Desenvolvimento Institucional não fique estanque, ou seja, ele não seja um documento que não possa ter algum tipo de modificação. Não. Como ele é um plano plurianumal, ele se baseia no PPA, que é dos governos, enfim, que o Estado trabalha com ele, então, se ele é um plano no médio prazo, médio e longo prazo, então, ele precisa, de tempos em tempos, ser revisitado, reestruturado, reanalisado e adaptado aos tempos futuros. Então, nós estamos pretendendo que, a cada ano, por exemplo, nesse período, mais ou menos, no final do ano de 2021, nós tenhamos outra composição de grupo temático, podem ser as mesmas pessoas, mas a gente espera que haja renovação sempre, que essas pessoas, com outros olhares, possam rever o que foi construído durante o ano de 2021, por exemplo, e que pode ser ampliado para 2022, ou até mesmo quais foram aqueles projetos que não avançaram. E a gente tem que rever o que é que está acontecendo, o que aconteceu no decorrer do ano de 2001, para que aquele projeto não tenha ocorrido, e a gente possa trazer outros elementos, enfim, para entender se ele é necessário realmente continuar, ter continuidade, ou ele possa ser excluído da continuidade do PDI. Então, é um processo mais flexível, é a intenção que a gente está tentando, e não apenas ficar olhando se ele funcionou ou não, como se fosse uma ação meramente cartorial. Foi colocado, então você coloca lá um plano e fica acompanhando se ele executou ou não. Não, a gente está verificando se executou, por que não conseguiu executar, se ele vai ter condições de dar continuidade àquele projeto específico, ou se precisa entrar outros projetos para 2022, que não estavam contemplados agora, neste momento. É importantíssimo essa revisão, que é uma inovação no PDI, justamente para verificar se ele está sendo executível, não é, professor? Exatamente. O que nós fizemos agora, que é um pouco diferente do plano anterior, é que nós temos objetivos claros a serem seguidos. Antes nós tínhamos muitas ideias. Essas ideias não estavam concatenadas com o ideário da universidade, ou seja, um ideário único. Para onde é que a universidade quer chegar? Onde é que a universidade quer chegar? Então, cada ente, cada pessoa que conseguiu aprovar o seu projeto no PDI anterior, ele não estava necessariamente ligado a objetivos gerais da universidade. eram objetivos de setores. Agora não. Nós criamos, definimos quais são os objetivos a priori. Agora, as pessoas vão colocar seus projetos, ações e iniciativas para atender a esses objetivos. Então, nós sabemos mais ou menos onde vamos chegar. Por que eu digo mais ou menos? É porque o planejamento é flexível. Então, ele precisa ter o norte, e, no decorrer do processo, a gente vai adequando, ajustando, verificando se ele consegue ter fôlego para dar continuidade. E é interessante que o PDI também leva em consideração as peculiaridades da instituição, não é, professor? Uma instituição que está na Amazônia, que está em um estado que tem população indígena grande. Então, o PDI também leva em consideração essas particularidades da instituição. Sim. O grupo temático, conceitual, é quem vai dar esse arcabouço filosófico da universidade. E, nesse aspecto, ele vai tentar buscar exatamente esses elementos. Eu digo tentar por quê? Porque são pessoas que estão no grupo e que eles têm visões, às vezes, distintas de mundo. Às vezes, visões distintas até da própria região, Amazônica, né? Ou seja, da nossa região fronteiriça. Então, isso a gente precisa ser trabalhado, precisa ser trabalhado muito bem com o grupo temático, para dar uma cara, do que você fala, essa cara de universidade, que é periférica, a gente tem que entender isto, ela é distante dos outros centros, ela é fronteiriça, está na região amazônica, mas tem peculiaridades distintas, por exemplo, da UFAM, por exemplo, de Manaus, do Amazonas, diferente da Universidade Federal do Pará, por exemplo, que é um outro centro de desenvolvimento. E é justamente para atender essas peculiaridades que é importante a participação da sociedade nessa consulta pública virtual que está aberta. Eu gostaria que o senhor fizesse o convite para que as pessoas participassem dessa consulta. Pois é, a participação da sociedade externa é muito importante. A universidade não pode ser voltada para dentro. Ela tem que buscar entender quais são as políticas públicas que a sociedade está precisando. Quais são os mercados que a gente está trabalhando? Qual é a região que nós estamos inseridos? É de fronteira? Tem questões de imigração? E assim por diante. Então, todas essas necessidades da sociedade precisam ser colocadas para a universidade também, para, quem sabe, a universidade trazer perspectivas melhores para todos que estão dentro da universidade e fora da universidade também. Lembrando que a consulta pública para a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional está aberta até o dia 18 de novembro. Quem tiver interesse de participar, de colaborar com a construção desse plano, basta acessar www.ufrr.br barra PDI. Professor, a gente já está assim caminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor fizesse também uma avaliação sobre as ações da Pró-Reitoria de Planejamento nesse ano tão atípico de 2020. Pois é. A universidade vem trabalhando de forma remota, ou parcialmente remota. Algumas pessoas vão em determinados horários, enfim, e isso é um aprendizado extraordinário, mas tem também um peso do processo, inclusive, de execução das atividades. mas eu poderia destacar algumas questões que nós estamos desenvolvendo. Na área de informação, da diretoria de avaliação e informação, nós publicamos os dados abertos. Então, a sociedade está com as informações da universidade de forma transparente no nosso site. Então, isso é extremamente importante, que a gente atenda a lei de acesso à informação e, evidentemente, a transparência. Estamos, já publicamos, inclusive, o relatório de gestão desse ano. Então, também nós estamos, já está publicado o relatório de gestão deste ano, embora não tenhamos terminado todo o ano, mas é obrigatório que a gente divulgue um pouco antes do final do ano e, a partir de agora, até o final do ano que vem, novembro, mais ou menos, a gente publique o outro relatório. No ponto de vista da tecnologia da informação, que é a DTI, Diretoria de Tecnologia da Informação, nós conseguimos a renovação do contrato do SIG, Sistema de Informação Gerencial, que isso está trazendo uma revolução geral na universidade do ponto de vista do controle de dados, da troca de informações e de melhoramento das atividades, sobretudo acadêmicas. Na questão orçamentária, esse é um dos problemas muito sérios, porque houve o corte de 18%, e nós estamos tentando trabalhar, houve a descentralização de recursos, em torno de 3,5% para os cursos de pós-graduação, juntamente com a pós-reitoria de pós-graduação, nós criamos essa portaria e houve uma destinação de recursos para os cursos de pós-graduação que não tinham recursos para financiamento, eles dependiam de recursos da reitoria, agora eles têm recursos próprios, assim como os cursos de graduação também os têm através dos centros acadêmicos. Então, é uma mudança muito interessante do ponto de vista da democratização dos processos da universidade. E do ponto de vista de planejamento especificamente, nós estamos fazendo um mapeamento dos processos da universidade para diminuir os chamados, que a gente chama de setups, os pontos de parada, os gargalos que estão ocorrendo para diminuição dos tempos dos processos, e assim a gente dá uma resposta mais efetiva tanto à comunidade interna como externa. E estamos trabalhando uma reestruturação dos cargos e funções da universidade, que isso aí também depende um pouco de recursos do governo federal para que nós possamos colocar em prática a estrutura que seria mais adequada à universidade. Estamos terminando o programa ao assunto à gestão. Agradeço ao professor Carlos Augusto Matos de Carvalho, pró-reitor de planejamento, que é uma pró-reitoria chave na estrutura da UFRR, e deixo o espaço aberto para suas considerações. Jéssica, eu quero agradecer a oportunidade, o trabalho que vocês fazem pela universidade, e não só pela universidade, sobretudo para a sociedade, que é essa inserção da universidade na comunidade local, mas também trazer, isso facilita bastante a vinda da sociedade para participar das decisões, do processo decisório da Universidade Federal de Roraima. Vêm alunos, mas vêm também profissionais, e vem a sociedade como um todo através de das suas opiniões, das suas sugestões, enfim, é muito importante que a universidade faça essa interface com a sociedade local. Obrigado. Eu que agradeço também. O assunto da gestão está finalizando, mas não esqueça, a UFRR está nas redes sociais. Procure o UFRR oficial no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto